Social, restauração de museus. O Governo do Estado assinou os contratos para a recuperação dos prédios do Margues, Museu Júlio de Castilhos, Museu da Comunicação Hipólito José da Costa e Memorial do Rio Grande do Sul. Biblioteca Pública do Estado. Depois de oito anos, a biblioteca foi reaberta à população totalmente restaurada. Centros de Referência Especializados. Ao todo, foram implantados 24 centros para proteção e atendimento especializado a famílias, indivíduos em municípios com menos de 20 mil habitantes. Residências Inclusivas. Uma iniciativa pioneira no Rio Grande do Sul para o acolhimento e proteção a jovens e adultos em situação de dependência, com unidades implantadas em Rio Grande, Passo Fundo e Pelotas. Lei da Solidariedade. A lei permite que parte do ICMS a recolher de empresas seja destinada a projetos em diversas áreas de atendimento e desenvolvimento social. Até agora, foram executados 14 projetos com investimento de R$ 910 mil. Restaurantes Populares. Oferecem refeições diárias ao custo de R$ 1 para pessoas em vulnerabilidade social, com unidades em Porto Alegre, Caxias do Sul e Canoas. Seguro Desemprego e Carteira de Trabalho. A criação de agendamento eletrônico facilitou o acesso aos serviços mais procurados pelo trabalhador, evitando filas nos postos de atendimento. Escolha o Destino. Uma ação que mobiliza pessoas e empresas a doarem parte do Imposto de Renda a Fundos Sociais Estaduais de Amparo a Crianças, Adolescentes e Idosos. Em 2015, os recursos captados foram mais que o dobro de 2014. Primeira Infância Melhor. O programa orienta as famílias a promoverem o desenvolvimento das crianças, desde a gestação até os 6 anos de idade. O PIN está em 253 municípios e atende a 58 mil crianças. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar. Promove a interação entre escola e comunidade. Esta iniciativa procura conter a violência no ambiente escolar. Já foram instalados cerca de 1.500 CIPAVs, contemplando 70% das escolas estaduais. Prato para todos. O programa distribui alimentos e leva educação nutricional para 30 mil famílias de baixa renda no Estado.